Uma noite de goleada para o Galo Futsal de dois vizinhos. O São José até deu início ao balançar das redes nos primeiros seis minutos de jogo. Gonçalves marcou 1 a 0. Depois disso, só deu Galo Futsal. Neném empatou, faltando 11 minutos. Depois, ele mesmo virou o jogo 2 a 1. Wendel marcou o terceiro. E Luciano fechou o placar do primeiro tempo em 4 a 1. Na segunda etapa, Neném marcou o quinto. Sidney, o sexto. Guilherme Flores ampliou em 7 a 1. Felipe também fez o dele. E Lucas fechou a goleada em 9 a 1, Galo Futsal. Com o resultado de goleada no Teodorico Guimarães, o Galo se classificou para as quartas de finais pelo Paranaense. O próximo jogo será em casa contra o Campo Morão, em data ainda a ser definida pela Federação. E na sua vez, o chapter 1 é o que se passa pela Federação. E